O vídeo não é tão realista, foi essa que eu estou cedamente acordando e eu passei o vídeo ontem de Jairos Frentes Eu passei o vídeo disso, aquela série que todo mundo conhece, mas Port não saiu Por que não saiu? Por que não deu certo? Eu ia gravar ontem, mas eu estava muito cansado, porque galera, o que aconteceu ontem? Ontem, o que eu fiz foi, eu estava lá, aqui em casa, e de tarde eu fui aqui, eu estava passeando e, Poxa, apareceu tipo um liquido inflável, grandão, tinha descida, uma descidona, uma descida monstruosa, que era, que dava frio no barril e deixava você com medo. E se vocês não sabem o que é isso, mas, é tipo assim, ontem eu fiquei brincando mesmo, que foi demais. E eu vou tentar brincar com o meu primo, uma amiga aqui da, uma amiga aqui, que fica do outro lado da minha, do outro lado da rua. Então, eu não consigo gravar, porque eu estava cansado, e eu não consegui ficar. Desculpa, hein? Ontem era para sair pelo menos, dois vídeos. Mas, hoje, eu vou passar e vou trazer mais um vídeo. Eu estou aqui, tipo um vídeo mesmo, para contar o que aconteceu, porque eu não trouxe vídeo ontem. E também, hoje vai sair de vídeo. Também. Eu vou falar também uma coisa que, está bem difícil gravar agora. Eu estou com muitas dificuldades. Então, está sempre difícil. Estão difícil de gravar os vídeos, eu estou cansado, porque todo dia sai vídeo no canal, mas aí não sai vídeo. Eu fico muito cansado. Eu estou com muita dificuldade de gravar, porque é uma dificuldade, eu tenho muitas coisas na minha agenda. Então, é isso. Tchau, tchau, fui.